Meu Deus do céu, vamos lá papai, no último vídeo eu caí, deu ruim, mas o João tá me tirando a moto tanto A minha sorte é que a moto tá sem freio, aí foi tranquilo, vai, olha, sai de fogo Tem que ficar com as duas mãos, like os moleque, o fones me acharam ozinho Aaaaaaai Meu caralho Nossa 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 caralho Vamos lá mano Nossa Meu caralho Ooooooh Meu caralho Meu caralho Meu caralho Eee Coração Coração Aaaaaaai A matura Vai 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 Meu caralho Ai Ai Ixi ela parou Ai caramba Tava fechado aqui ó O negócio Caramba que a gente já vai Bora fazer ela funelar Nossa Ai que brudeu Nossa Uuuuh Aaaaaaai 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 Nossa Falou uma animoto Puta que pariu Aaaaaaai Aaaaaaai Tova um minimoto man Aaaaaaai Aaaaaaai Boatilto do que vrego Corao Odeu 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 Cê tá doido. Tchau, obrigado. Então, Chevette, e agora? Cave. Cave. Cê tá doido. O que você veio comendo? Que? Eu não consegui. Ah, fica com uma mão, seu idiota. Fica com uma mão, idiota. Fica com uma mão pra te ver. Tu não sabe. Pega esse negócio aqui na mão, seu idiota, sai com uma mão pra te ver. Que imamitável. Que? Manda o torno do Minimoto, que é menor. O que tu acha do terremoto? Tá falando pra caralho já. Tá falando demais, já. Mas tu acha que tu ia chegar onde? Sério, mano? Tu achou que ia passar aqui? Salve, salve, rapazes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, prometi que ia vir pras dunas com a Minimoto. No vídeo passado, eu caí com a Minimoto e não deu boa. Eu só me safei, filho. Porque a moto tava sem freio. Senão tava na merda. Cara, a intenção era a gente vir pras dunas e passar por aqui, ó. Isso aqui é um caminho que a gente vai indo e vai lá no final. Aí tem outras dunas pra cá, tem outras dunas pra lá. Só que nesses últimos dias, choveu muito, mano. Mas muito mesmo. Aí a maré foi lá em cima, tá ligado? Ó, mano, ó, pra vocês viram, ó. Ó o marezão aqui, ó. Ó, marezão. Olha lá onde é que ele tá. Tá aqui, ó. Então ele já baixou um pouco, ó. Quando ele vem vindo assim, mano, pode ver que ele tá enchendo já, tá vendo? Ó, vê que ele vem, ó. Aí, ó. Vai indo, vai indo, vai indo. E vai chegar até lá. Então a gente tem que passar pelo chevet por aqui, ó. Na realidade, por esse caminho aqui, ó. Mas é isso aí, aqui, ó. Tem que apocar aqui. É, tá quase vindo já, mano. Se já tava ruim... Tô sozinho, sem acelerar. Se já tava ruim, imagina agora. Nossa, engalhamos no começo da trilha. Nem chega. Ai, meu Deus. Toda a última vez eu não sofri tanto. Eu acho que tem que ir pra trás. Tem que ir pra tracionar, daí. Tem que ir pra tracionar, daí, vai. Pra trás, né? Pra trás. É pra trás, mano. Não, vamos empurrar tudo pra cá, ó. Tem que cavar lá. Acho que tem que cavar do outro lado agora. Tem que cavar ali, mano. Sabe por quê? Olha lá o buracão que ele fez, mano. Não vai passar lá. Cava um pouquinho aqui que ele sai, mano. Ó, torto aí. Como é que ele tá aqui? Tem que cavar. Aquele outro lado lá, não era melhor? Mas tem que sair pra frente, né? O Jack viajou ali. Depois de muitas energias perdidas, conseguimos desatolar o Chevette, mano. Chevette depois não pegou mais. Churrasco foi cancelado. Vamos voltar. O torto falou assim, ah, lá é o paraíso. Nossa, vai ser livre. É que ele é rico, né? Ele vem aqui do helicóptero. É, vem do helicóptero. É paraíso, sim. Andando por cima, né, seu cabeludo, bruxo? Seu peidão. Vou saber que eu vim com um Chevette velho desse aí. Nossa, a gente sabia, mano. Ele botou sem exames. Vamos antes que dera. A gente tem que rezar uma missa aqui, né? A gente vai voltar lá pra casa agora, ó. Pros quênios, sei lá. Pra algum outro lugar. Menos aqui, cara. Olha só a merda que deu aqui, velho. Cara, tolou lá. Tolou aqui, tolou aqui. Depois chegou aqui o carro e já não pegou mais. Mas é esse aí, mano. Eu acho que é uma aventura. É história pra contar. 3% do Jack passou para um. Tá quase acabando. Bora, olha aqui. Tá tudo amarradinho aí? Partiu, então? Partiu, só ir embora, mano. Fechou, mano, ó. Vamos ver esse churrasco, bora, bora. Nossa, mano. Você tá doido. Nossa senhora. Você quer acelerar, mano. Acabando a luz do dia. E a gente precisa fazer o churrasco. Chevette, então. Tchau, obrigado. Foi na frente. Chevette, então, foda, mano. Pode deixar nós na mão. Vai nesse trailer que eu vou te cheque. Vamos acelerar, vamos dar. Meu caramba. Nossa. Vai voltar. Bora. Meu Deus do céu. Caraca, olha que dólar. Nossa, nossa, caí no buraco. Tá doido. Ó, marzão, olha. Da hora, velho. Uh. Tem que pôr de cheque. Porra, moleque. Porra, moleque. Porra, moleque. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Tchau, espírito santo. Amém. Receba. Sei lá, qualquer lugar. Vamos voltar pra... Vamos. Vamos. Bora. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Uhul. Meu Deus do céu, roda, meu. Nossa, senhora. Nossa. Ficou pra trás, mano. A mini moto é mais forte, velho. Não tem, mano. Não tem. Receba, velho. Cê tá doido. Cê tá doido.